Sejam muito bem-vindos à nossa semana pré-evento aí do Chococera. E hoje eu vou conversar com vocês sobre boca, estômago e intestinos. Muitas pessoas acham que o excesso de fungos só vai causar algum dano no órgão genital, porque muitas mulheres têm a queixa de candidias e vulvo vaginal. Mas antes desse problema acontecer, é muito provável, arrisco dizer, que essa pessoa já tem outros sinais e sintomas, que começa aí na boca. Porque o eixo boca, estômago e intestino está totalmente relacionado a qualquer queixa de excesso de fungos que você ou qualquer pessoa possa ter em sua vida. Lembrando que excesso de fungos é comum, mas não é normal. A gente pode ser colonizado por fungos, mas a gente não deve aceitar viver com queixas fúngicas, seja uma simples micose, uma caspa, uma dermatite, simples no sentido de não causar dor, não causar ardência, incômodo, porque se não dói, se não sangra, se não incomoda, muitas vezes a gente faz o quê? Deixa pra lá. Isso já aconteceu comigo e eu acredito que isso possa estar acontecendo com você ou já aconteceu com você. Então, pra que isso não aconteça mais, é importante aí controlar o excesso de fungos, porque você, dominando esse excesso de fungos, você mantém o seu corpo em equilíbrio e evita aí um quadro pior, tá certo? Então, hoje conversaremos sobre boca, estômago e intestino. Sejam muito bem-vindas. Se você quiser deixar pergunta, pode colocar aqui nos comentários. Aqui no final da explicação eu tiro as dúvidas de vocês. Ou na interrogação, tem uma bolinha aqui com a interrogação, que aí eu tiro através dos stories, tá? E nessa semana, pessoas bem-nutridas, a gente vai manter essa sequência pela manhã até a sexta-feira. E aí, após o conteúdo de hoje, tem entrevista com bem-nutrida, contando a história dela de Vitória e como ela identificou os sinais e sintomas da síndrome fúngica e o que foi feito para ela vencer, né? Como foi a experiência dela dentro do método. Então, vamos lá. Muito bom dia! E pessoas bem-nutridas, saibam que síndrome fúngica, a palavra síndrome, quer dizer, conjunto de sinais e sintomas. Então, se o que dói mais no seu corpo é uma parte só, você só tem uma queixa, uma coisinha e está te oportunando, talvez você não consiga parar para prestar atenção em outras partes do seu corpo. Talvez o ritmo da sua vida não tenha permitido que você fizesse isso. Mas a partir do momento que você está aqui acompanhando esses conteúdos e você está enxergando tudo que eu vou colocando aqui sobre desbiose com prevalência fúngica, que nada mais é que desequilíbrio, essa palavra quer dizer desequilíbrio, e se esse desequilíbrio está instalando no seu corpo, principalmente se você aí tem mais de 25, 30 anos, melhorar não vai. A tendência com o passar dos anos é piorar se você não tratar isso de vez. Melhorar não vai, tá certo? Então, se uma parte já está infestada, incomodando, com ardência, com coceira, se a sua boca, vamos começar aí pela boca, ela apresenta focos, né, a língua esbranquiçada, a gengiva com algum tipo de problema que vai e volta, afta, coceira na garganta, boca seca. Então, se você vem sentindo esses sinais e sintomas aí na sua boca, esse início, que muitas vezes é deixado ali de lado, ele já é um chacoalhão do seu corpo, mostrando que a nível intestinal tem algo de errado. E eu vou colocar aqui pra vocês, deixa eu ver se eu consigo já subir, aqui, peraí, uma imagem com, acho que agora foi, a imagem aqui com sinais e sintomas, tá certo? Então, quando eu digo pra vocês com relação à boca, talvez o incômodo não seja tão grande, tão grave, pra pensar em fazer uma terapia nutricional por conta disso. Então, a boca, ai, tá incomodando, mas não incomoda tanto quanto uma região, por exemplo, vulvo vaginal. Mas eu começo aqui essa semana falando da boca pra vocês, porque esse é o chacoalhão mais forte que o nosso corpo pode dar, de que algo dentro do nosso corpo está errado. E você não precisa de um exame pra enxergar que tem algum problema no seu corpo, falando da boca, tá certo? Então, se você perceber que a tua boca, ai, tá com a língua muito branca, com placas, com a presença aí de aftas, tá certo? Que vai e volta, com uma sensação aí de que tem alguma coisa incomodando, que você tem que limpar a garganta o tempo todo. Isso é um forte sinal de que algo nos seus intestinos está errado, tá certo? Por que nos intestinos? Porque esse tubo vai até o final do ano, ele não começa na boca e acaba aqui. Quando você vê uma pessoa com queijo, por exemplo, de refluxo, de má digestão, você come e se sente aí empachada, fala assim, nossa, tô com uma má digestão, tem uma vontade, assim, de vomitar mesmo. Tem pessoas que falam dessa forma, tô com náusea, eu como e me sinto. Claro que não tô falando aqui de digestante, mas de uma pessoa aqui, normal, tá certo? Que ali fez sua refeição, tem um excesso ali de proteína e ela tem essa sensação, tá certo? Então, isso é uma sinalização de que nos intestinos, a prevalência do que está vivendo lá, a prevalência do que a gente precisaria de coisas boas vivendo nos intestinos, isso não está acontecendo há algum tempo. E como consequência, pensando no início, na boca, e indo lá para os intestinos, essa consequência é uma alternância entre as queixas. Então, tem momento que a pessoa pode falar assim, eu estou com a barriga inchada, tem alguma coisa aqui de errado. Aí, numa outra situação, é um excesso de gases. Então, ela não percebe nem tanto uma alteração ali do estofamento, mas ela percebe que o excesso de gases tem alguma coisa de errado. O excesso de gases, pessoas bem nutridas, lembrando que gases são normais, o excesso não é. O excesso que eu digo aqui para vocês é a pessoa que fica o tempo todo ao longo do dia soltando gases. E principalmente gases aí fétidos, mal cheirosos, tá certo? Putrificados. Se essa pessoa não vai no banheiro todos os dias, principalmente, porque se eu como, eu tenho que eliminar. Eu como, não vai evaporar, né, do corpo. Eu como, eu preciso eliminar o restante daquilo que o meu corpo não consegue digerir, transportar, absorver. E a pessoa que não consegue evacuar, principalmente agora nessa primeira parte do dia, a parte da manhã é o momento de sinalização aí do seu corpo para que esses intestinos funcionem. Então, aumenta ali o movimento dos intestinos para que você elimine aquilo que durante sete a oito horas o teu corpo fez uma limpeza. Então, é o primeiro momento de limpeza do nosso corpo, tá certo? Então, o excesso de gases, a barriga inchada e a alternância ali entre fezes constipadas, então, que a pessoa tem muita dificuldade de ir no banheiro ou tem uma sensação que não acontece o esvaziamento dos intestinos, então, parece que o intestino vai no banheiro e não sai tudo, isso não é normal e é uma sinalização, tá? É um dos sinais da síndrome fúngica. Lembrando que, para quem é novo por aqui, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, três ou mais sinais e sintomas, tá certo? É claro que cada pessoa tem um órgão de choque que dói mais, que incomoda mais, que é aquele órgão que é o que tira a paz, é essa palavra mesmo, tira a paz ali do dia a dia, mas você não pode esquecer que o seu corpo está tudo interligado, então, se há um órgão que está doendo muito, certamente tem outros órgãos esquecidos que está te avisando já há algum tempo que algo está acontecendo. E por que, pessoas bem nutridas, a pessoa pode ter queixa também no estômago, então, essa sensação de estufamento, de azia, de má digestão, de distensão abdominal? Porque a produção de ácido clorídrico no nosso estômago, ela é estimulada por vários fatores e também por aquilo que vive dentro de nós. Então, o estímulo do ácido, ele tende a ser natural, algo que o nosso corpo faz de forma inconsciente, mas aquilo que nós precisamos para fazer a digestão e a absorção de nutrientes depende das bactérias e do controle dos fungos. Então, se com o passar do tempo você deixou esse excesso de fungos ir crescendo por algum motivo, você não percebeu, você nem sabia que tinha o risco aí de ter síndrome fúngica, de ter excesso de fungos no corpo. Então, se isso foi acontecendo, certamente as boas bactérias elas foram caindo. E com essa queda das boas bactérias, esses fungos oportunistas, eles vão crescendo. E aí a sua digestão fica comprometida porque esses fungos têm uma tendência de pegar ali os nutrientes da sua alimentação e aproveitar esses nutrientes. E você se alimenta e fica com uma sensação de estar alimentado, mas está desnutrido. Então, você come e não absorve porque há uma competição no meio de absorção. Está fazendo sentido aqui para vocês? Vocês estão entendendo essa parte inicial aí do ecossistema que navega dentro do corpo e que esse navegar esse navegar uma hora pode estar incomodando aí as regiões íntimas. Depois a pessoa fala assim Ah, passou. Eu usei a pomada, usei o fluconazol e passou. Mas ela percebe, por exemplo, uma queixa na boca. Aí depois ela percebe uma queixa de indigestão. Aí depois ela percebe uma queixa de intestino. Aí de repente volta o problema do órgão de choque que ela mais se sente incomodada. E isso é porque a translocação, o passeio desses bichinhos ele acontece de forma natural. Isso a gente não tem como como zerar do nosso corpo, mas a gente tem como manter o controle do excesso de biofilme. E quando há esses sinais e sintomas aqui, pessoas bem-nutridas, não há controle do biofilme. Isso mostra que o descontrole já está acontecendo. E quanto mais tempo a pessoa demora para agir, para perceber que tem algo de errado, o que acontece com essa pessoa? Eixo, boca, intestino e estômago. Essa pessoa começa a ter outros, outros incômodos que ela acha que é só por conta de excesso de calorias, de comer demais, que é, por exemplo, o excesso de gordura em regiões do corpo que incomoda, as queixas aí de dor de cabeça, o refluxo que não vai embora. Ontem mesmo, eu estou conversando com a bem-nutrida, o relato dela está aqui no Instagram e no YouTube. Então, contando a história dela de refluxo, as duas, inclusive, que eu fiz a entrevista domingo e no sábado, se queixaram de refluxo. E comia e sempre se sentia mal. Então, o esfíncter que a gente tem aqui na parte de baixo, esse esfíncter foi feito para funcionar, para fechar e não deixar o alimento voltar, tá certo? Se desde a infância, algumas queixas vêm assim, nossa, desde a infância eu tenho uma queixa de refluxo, sobe e desce e eu sinto uma gastrite, já fiz tratamento para dar pylori e principalmente a pessoa que usa inibidor de bomba de próton, né, omiprazol, pantoprazol, como foi o caso ali da bem-nutrida que usava há mais de 15 anos essa medicação para azia, para má digestão. Veja só, ela normalizou o uso da medicação porque ela acreditava que aquilo era dela, que aquilo tinha que ser assim, que o corpo dela ia funcionar só com o uso da medicação e não é. Controlando o que vive dentro de nós, assumindo o controle disso, você bota o seu corpo para funcionar do jeito certo e foi o que ela fez. Hoje ela não usa mais medicação para refluxo, ela disse que 100%, aí depois desses 15 anos, ela está em 70% do controle aí do refluxo. E quando que ela ia pensar que o refluxo tinha alguma relação com a queixa aí de má digestão, de estufamento e também de candidíase que ela tinha. Porque nem sempre a candidíase vem de uma forma assustadora como acontece para a maioria das mulheres que estão aqui, que fica incomodando aí durante muitos e muitos anos. Às vezes a queixa de candidíase pode estar silenciosa, não vai e volta. Mas esses outros sinais e sintomas aqui na boca, do estômago e do intestino são os que mais são silenciosos, que a pessoa consegue conviver por mais tempo e são os mais agressivos porque mexe totalmente com a absorção de nutrientes e a pessoa se torna desnutrida. E toda vez que você escutar eu falando aqui desnutrição, não é a pessoa que está passando fome, desnutrição é a pessoa que está alimentada, mas que não absorve nutrientes. Tá certo? Então é isso que acontece toda vez que você tem queixa aí do eixo estômago-intestino. E, sei lá, intestino que tem outros diagnósticos, então a síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, outros casos que não estão aqui, por exemplo, uma diverticulite, uma inflamação no intestino, algum diagnóstico secundário, independente do seu diagnóstico de base, do nome da doença que você já tenha recebido, se você tem outros sinais e sintomas de queixa de fungos, a consequência, uma das consequências desse excesso de fungos pode ser esse outro diagnóstico que você tem, como por exemplo eu coloquei aqui a doença de Crohn, que é um diagnóstico que a pessoa recebe e ela sai sem saber nada, ela não sabe porque que ela desenvolveu isso, assim como síndrome do intestino irritável, de repente aconteceu, isso pode estar relacionado aí com o excesso de medicações, então a pessoa que está tomando muita medicação por muito tempo, medicação para azia, para refluxo, então qualquer medicação para azia, para refluxo pode interferir nisso, antibióticos de repetição, então se a pessoa está fragilizada, usou o antibiótico, isso pode impactar diretamente, nem toda pessoa consegue se recuperar do antibiótico, é claro que a medicação vem para salvar a vida, então ao invés de morrer, a pessoa está se livrando da morte, mas tem um efeito colateral para isso, e toda vez que tomamos repetidamente uma medicação sem cuidar da base da recuperação do que vai viver dentro de nós, o risco para desenvolver uma doença como consequência dessa medicação, ela aumenta, ela é grande, então doença de Crohn, síndrome do intestino irritável e alternância intestinal entre diarreia e constipação, porque além do excesso de fungos, pode acontecer de um tipo de bactéria ali prevalecer, então clostridium difficile ou alguns tipos de cepas ali que são do mal, que a gente não quer que viva em grande quantidade dentro do nosso corpo, mas se eu não consigo nutrir aquilo que é bom, o que é mal, vai crescendo e aí vai causando os defeitos colaterais. Agora me conta aqui se você apresenta algum desses sinais e sintomas que eu coloquei aqui na tela, então do boca, estômago e intestino, tem alguma coisa que te incomoda mais? Que está tirando a sua paz? Coloca aqui nos comentários para eu saber. E voltando para a questão da barriga, só para fechar essa parte aqui, a questão da má gestão, da combinação dos alimentos, muitas pessoas falam assim, Sheila, mas eu já fiz de tudo, eu já como saudável, eu já sei o que são alimentos saudáveis, eu sei o que é uma reeducação alimentar, eu sei como organizar um prato, saiba que você não sabe se você tem queixa. você acha que você sabe, se você soubesse, você não estaria mais com queixa. E esse é o pensamento, muitas vezes, de negação, então a negação de que eu já sei o que é e eu tenho que viver com isso aqui mesmo e eu tenho que continuar assim. É negação pelo medo de tentar fazer algo que dá certo, pelo fato de já ter feito muitas coisas que não deram certo. Então comer saudável não significa que você sabe fazer a combinação de alimentos que são compatíveis para a sua digestão. Se você está com estufamento, com má digestão, com alternância intestinal e você não está numa fase de quebra de biofilme, se você nem sabe qual passo a passo você está seguindo, se você não sabe o que é uma fase de eliminação, você não sabe o que você está fazendo. E eu falo isso aqui de uma forma, lá no passado, se em algum momento eu tivesse escutado isso, seria um chacoalhão do bem. Porque quanto antes alguém mostra para a gente um caminho, mostra que tem algo diferente a ser feito, melhor para a nossa vida e para a nossa existência. E se aquilo que você tentou não deu certo, é porque o caminho tentado, ali, o atalho que você pegou, estava completamente errado para o seu objetivo final. Então não aceite viver com essas queixas. Não aceite estar com a boca doente. doente. Não aceite seu estômago que não consegue digerir uma comida que você tanto ama. Não aceite um intestino que não funciona. Você tem que botar o teu corpo para funcionar. Quanto antes você fizer isso, melhor será a sua vida. Seja para você desfrutar de construção familiar, ter filhos ou ser exemplo para os seus filhos, seja para você ter conquistas profissionais, porque não dá num corpo doente, não há sucesso nenhum que prevaleça num corpo doente, tá bom? Lucila colocou aqui, eu tenho muita afta e essa afta tem relação direta com o estômago, tá? Essa afta diretíssima. Seu estômago não está funcionando bem. A Mary colocou aqui, eu tenho uma rinite que tira a minha paz. Isso aliviou quando eu passei a suplementar a vitamina D, mas a rinite é insuportável. Todas as rinites, né? Todas as rinites, todas as ites, rinite, sinusite, bronquite, final ite, que é sinal de inflamação, pode estar relacionado também com alergia alimentar tardia e essa pessoa pode vir a desenvolver síndrome fúngica como consequência. Então, uma pessoa que acorda e acorda espirrando, dando 10, 20 espirros no dia, pode olhar os 4 dias anteriores o que essa pessoa comeu, que é bem provável que ela tenha consumido alimentos que ela não tolera, não está tolerando muito bem, porque ela está com algum problema nos intestinos, tá? Intestino delgado não está adequado, não está eliminando toxina e é bem provável que essa queixa já tenha ali há anos, não é uma coisa que apareceu no último mês. é que com o processo de envelhecimento vai ficando cada vez mais acentuado se a pessoa não cuida. Então, por exemplo, se a Meire não cuidar da nutrição dela como um todo, com o tempo, essa ite pode se transformar numa outra ite. Então, a inflamação do grupo de rinite pode vir também em uma intestinal chamada diverticulite, porque o intestino está ali como um órgão de choque que não está funcionando bem e essa pessoa pode vir a desenvolver fissuras a nível intestinal e a consequência disso é algo sistêmico, que dá uma queixa no corpo todo. Então, olhe para os sinais e sintomas em conjunto, tá certo? E não é uma manobra isolada que bota o teu corpo para funcionar do jeito certo. É claro que a falta de um nutriente, qualquer nutriente que faltar tem impacto no nosso corpo. Qualquer um. Seja uma mínima vitamina B1 ou seja, por exemplo, no caso aqui da Meire que faltava a vitamina D, que é algo relativamente simples, mas que nem sempre a pessoa tem informação do que deve ser feito. Qualquer nutriente faz falta. Agora, colocar um nutriente isolado sem cuidar de todo o resto é a mesma coisa de eu colocar água no carro e não colocar combustível e não cuidar da manutenção do óleo e não cuidar da manutenção dos pneus. É a mesma coisa com o nosso corpo. E essa ilusão que muitas vezes a pessoa acaba aderindo a medicações então eu vou colocar ali o antifúngico ou corticoide ou remédio para refluxo ou vou colocar o antibiótico e esperar que algo aconteça o fato de ter recebido essa prescrição e não ter recebido a orientação correta de que se não fizer algo para cuidar dessa imunidade essa medicação ao invés de ser antídoto vai se tornar veneno. E a maioria das pessoas das bem-nutridas entrevistadas passam por isso e você pode estar passando também ter caixas e caixas de medicação em casa. Camila colocou aqui tem um ano que eu tenho candidíase todos os dias então veja só outros sinais e sintomas quais são os outros sinais e sintomas que tiram a sua paz é só a candidíase certo? Mas certamente tem outras coisas aí que você não está conseguindo ver que está relacionada à síndrome fúngica eu sei que está doendo esse é o órgão de chá que te incomoda mas ele não está sozinho não tem outras coisas te incomodando aí Camila a Gessilda colocou eu tenho refluxo estou tratando há seis meses sem resultado já passei com médicos saiba que não vai passar só tomando medicação vou falar aqui claramente para você se você está agarrando na medicação e simplesmente continuando com a combinação de alimentos que você já faz não estou falando em cortar alimentos é ter a sabedoria de entender qual é o momento certo de colocar aquele alimento de fazer a combinação que você consiga fazer a digestão porque se está com refluxo você está com alergia alimentar tardia você não está conseguindo do nível aqui do esfíncter segurar esse alimento passar para o estômago para liberar o ácido para as boas bactérias interagirem absorver nutrientes para os fungos ficarem quietinhos você absorver esses nutrientes e você manter a sua imunidade forte e leiam a bula da medicação para refluxo aumenta risco para candidíase facilita o super crescimento de fungos tá certo porque inibe produção de ácido então toda essa cascata que é para você se sentir melhor que é para mascarar sintoma facilita o fungo oportunista facilita o crescimento dele tá certo tô vendo aqui os sinais e sintomas que vocês mandaram distensão mancha na pele má digestão língua branca náusea gases e barriga inchada e o o lado bom o lado ótimo de tudo isso é que nós conseguimos controlar o que vive dentro de nós nós temos esse poder é claro que existe uma prévia de colonização falando aqui alguns detalhes no evento pessoas bem nutridas o evento vai começar na próxima semana tá que eu vou entregar para vocês os primeiros passos que está ali no módulo 1 do método você no controle então a partir da próxima semana vocês farão testes terá uma coisa bem dinâmica ali um passo a passo bem dinâmico para vocês de fato entender se o que está acontecendo é síndrome fúngica porque ah eu só tenho uma queixa eu não sinto mais nada meu corpo está funcionando de forma ótima então isso mostra que talvez é algo bem específico que você tenha agora se você já está percebendo o conjunto de sinais e sintomas você precisa anotar os dados sobre isso então isso precisa ser registrado e também colocado em forma organizada e é isso que eu vou ensinar para vocês tá começou uma obra aqui só escutei o barulho também um susto então é o seguinte sobre esse ecossistema esse biofilme que faz com que o estufamento não vá embora que a má digestão não aconteça o primeiro passo para você reorganizar isso trazendo uma informação valiosa é enxergar a combinação daquilo que você está comendo então tira a foto do seu prato tá de forma aí natural sem julgamento sem julgamento tá mas para ver para você enxergar a combinação do que você está comendo e aí na próxima semana você vai entender o porquê que essa combinação está incompatível com a sua digestão tá ó a Cacau colocou aqui tenho garganta seca náusea diarreia sempre não não é normal diarreia eu estou eliminando mais rápido do que eu deveria os nutrientes do meu corpo os nutrientes não o que está em excesso né o que não é nutriente só que quando a pessoa tem a diarreia isso mostra que o processo de absorção de nutrientes não está acontecendo então está saindo o que é ruim mas está saindo o que é bom também então não pode não pode ficar assim se está mais de 4 5 dias assim o grau de desnutrição está bem aumentado tá então é é bem possível que você já esteja entrando numa desnutrição mas assim olha igual uma pessoa que tem uma intoxicação alimentar e ela passa ali 4 a 5 dias com essa intoxicação e depois o corpo volta a funcionar porque 4 a 5 dias para eliminar o invasor para eliminar aquilo que está fazendo mal então isso é um processo natural e depois o corpo volta a funcionar do jeito certo então volta a formar o bolo se a pessoa passa a vida com essa alternância isso é sinal de incompatibilidade nutricional tá e a terapia nutricional antifúngica serve exatamente para isso é para corrigir essa incompatibilidade e sempre né a Cacau colocou aqui tem isso sempre então Cacau é hora de resolver tá então se cadastra no evento o link está aqui no perfil do Instagram entra lá coloca o seu WhatsApp para você receber os avisos de quando for liberado os conteúdos do evento da próxima semana tá então vai ser a semana totalmente voltada o nome da semana é chococera mas é claro que há muitos outros sinais da síndrome fungica que nem sempre causam coceira uma pessoa que tem a língua branca com biofilme de fungo na língua não coça mas é uma é uma forma aí de mostrar que uma coceira em uma parte do seu corpo é uma sinalização do excesso de fungos nem todo sinal de síndrome fungica coça como a gente está vendo aqui tem uns que causam desconforto tem outros que não e essas caixas e caixas de medicamento aqui a Lúcia até colocou ah Sheila eu tenho caixas e caixas de medicamento aqui em casa isso isso acaba sendo natural quando a gente está na tentativa de se recuperar de se livrar aí da dor de se livrar daquilo que está tirando a sua paz que está tirando a sua vida porque o excesso de fungos rouba a vida rouba aquilo que você poderia vivenciar exercer no seu final de semana no seu dia a dia com a sua família no seu trabalho e você não consegue você não estará 100% com esse excesso de fungos e essas caixas e caixas de medicamento se você já vem nessa mesma tentativa então já estou há meses tentando já fiz inúmeras tentativas nesse mesmo caminho esse caminho não está funcionando para você há uma mutação genética aí acontecendo com fungos da mesma forma que acontece com o vírus a situação atual que nós estamos vivendo é a forma mais é simples de entender o que acontece com os fungos então a pessoa que usa ali o fluconazol e traconazol cetaconazol qualquer medicamento de repetição até mesmo o antibiótico dentro do corpo há uma adaptação genética daquilo que vive dentro de nós e esse excesso de medicação se torna aí uma água com açúcar para esses vilões que se torna vilão quando está em excesso tá bem? em excesso se torna vilão obrigada Sam compartilha esse conteúdo inclusive pessoas bem nutridas manda para aquelas pessoas que você se importa que você sabe que tem sinais e sintomas aí da síndrome fúngica que você quer o bem dessa pessoa porque eu falar sobre síndrome fúngica é muito pequeno diante de tantas pessoas com problema e diante de uma indústria farmacêutica aí que todo mundo que vai em uma consulta médica recebe uma prescrição medicamentosa ela não vai receber uma cartinha escrito olha vai lá cuidar da sua nutrição então a sua alimentação que está deixando você doente e quanto mais a gente conseguir expandir essa mensagem por isso que muitas bem nutridas entram aqui para contar a história delas quanto mais a gente manda aí essa mensagem adiante mais volta para a gente também então isso vai voltar para você também então é recíproco né então na vida estamos aqui todos para servir e que a sua dor aí conforme você se recupera porque se você está aqui você quer se recuperar você já está decidida para ir para fazer isso e eu acredito que que esse ano você não vai deixar para pular onda e pedir isso em 2021 você está fazendo isso esse ano e você pode compartilhar isso com outras pessoas e ajudar outras pessoas também a Cleide colocou aqui a Cleide Mara está 10 meses estou há 10 meses com candidíase de repetição e tomo fluconazol infelizmente esse loop aí vai ter alguns efeitos colaterais para você se você não estiver aplicando terapia nutricional associada então continua aqui acompanhando os conteúdos você vai compreender mais a Rô colocou estou com alimentação ótima mas estou com excesso de gases pontuais então se é pontual o que é pontual me mostra que está normal o excesso de gases é aquilo que está em descontrole então que você nem consegue segurar de tanto que você tem desconforto então dói tem desconforto abdominal abdominal também está associado agora eliminar gases ele é perfeitamente normal nós temos uma fermentação natural aí que acontece nos intestinos o excesso você percebe naturalmente quando você come coisas e logo depois você começa a ter já queixas de estômago e de intestino então agora que você vai prestar um pouco mais atenção você vai isso aqui não está natural isso aqui é a consequência muitas vezes do que eu estou combinando ali que está incompatível e na boca pessoas veem nutrientes vocês têm queixas aqui de boca como está a boca de vocês em termos de biofilme lembrando que o biofilme começa aqui e vai até o final dos intestinos tá aqui a Rafa colocou o relato dela a Luciana há três anos desde que entrei no climatério tenho candidíase já até fiz oito sessões de hidrocolon e aplicação de ozônio mas nada funciona nada funciona porque você está fazendo tratamento local é sistêmico então você falar que nada funciona parece que não que você já fez todas as estratégias com passo a passo e fazer uma aplicação de ozônio é a mesma coisa que você querer aplicar uma pomada e esperar o resultado não vai resolver mesmo você indica que além da alteração hormonal que está favorecendo quando a gente não repõe hormônios não faz a reposição natural de hormônios com a tendência a nossa imunidade ela fica mais enfraquecida da mesma forma que se a gente tem excesso de hormônios que isso pode acontecer nas mulheres que estão sobrepeso então isso é uma prevalência de alguns hormônios o excesso de gordura e com o controle com a terapia nutricional o corpo volta a funcionar do jeito certo então a pessoa começa a murchar a controlar melhor os hormônios mas aqui no seu caso é incompatibilidade nutricional tá Luciana eu sei que as tentativas te levam a pensar que você sabe comer do jeito certo mas se você consegue doente isso aqui está mostrando que você não sabe tá? não certo para você e ter o autoconhecimento a gente entender o que é melhor para a gente não é algo simples simples no sentido o que? de enquanto você está fazendo muitas outras coisas você entender o que está acontecendo é algo que você tem que parar para resolver da mesma forma que você tem um problema em casa um problema no relacionamento um problema no trabalho você para para resolver isso mas parar não quer dizer que vai parar a vida o parar para resolver é colocar uma meta para isso uma meta falar assim não eu vou resolver isso foi quando aconteceu isso comigo eu achava também que comia do jeito certo eu era nutricionista aí há mais de 5 anos eu achava que sabia o que era saudável mas para aquela situação para o excesso de fungos para a baixa imunidade para a micose para a desidrose para o corpo com excesso de gordura na região abdominal aquilo estava totalmente incompatível o comer saudável o que é padrão não é o melhor para você Borboleta colocou aqui quase morro com refluxo fiz tratamento quase 2 anos hoje sofro com candidíase de repetição comum comum muitas pessoas que tratam inclusive tem refluxo e tratam a gapilora e acabam desenvolvendo candidíase porque não associa a terapia nutricional por quê? porque nem sabe que existe isso a pessoa recebe a medicação e vai para casa e continua vivendo a vida da mesma forma ela não recebe uma orientação para isso né? bom deixa eu ver aqui tô vendo aqui todos os sinais de sintomas que vocês estão colocando e essa semana até o final da semana eu vou passar por todo o corpo tá? então aqui nós começamos pela boca mas vai até o dedão ali do pé tá? a gente vai passar pelos genitais mas o cronograma está nos stories depois dá uma olhada lá pra você não perder pra você acompanhar toda essa sequência e coceira garganta e coceira no ouvido tá? que eu não coloquei a coceira no ouvido eu coloquei só a coceira na garganta mas é porque uma coisa tá ligada na outra então a pessoa tem uma necessidade de ficar limpando a garganta o tempo todo e a pessoa que fica com o dedo no ouvido então o tempo todo ela tá ali mexendo no ouvido então isso é uma forte sinalização de excesso de fungos não coça à toa ah Sheila mas é a cera a higienização do ouvido ok você faz mas né isso é simples todo mundo sabe fazer mas mesmo assim a pessoa fica com uma tendência ali de ter que coçar ou limpar o tempo todo o ouvido a pessoa fica querendo limpar algo que na verdade é o excesso de fungos tá? porque nossa Sheila mas como que dá um excesso de fungos no ouvido? porque a gente tá tudo interligado passeia transloca então não fica parado então se tá doendo a genital que a gente vai conversar um pouco mais pra frente não tá parado só ali pode ter em outros momentos a queixa aí pode subir descer tá? é extremamente volátil aquilo que vive dentro do nosso corpo bom pessoas bem-nutridas agora eu vou entrar em breve com a com a bem-nutrida que venceu os sinais e sintomas da síndrome fúngica ela tinha queixas aí há algum tempo ela vai contar a história dela é acompanha que fique e tem uma imersão mesmo em todos os conteúdos que eu estou disponibilizando se você quer resolver isso quer botar o seu corpo pra funcionar e quer ter um final de ano agradável assim como um 2022 com conquistas com vitórias e não usando trilhões de medicações não faça isso com você se você deseja uma vida diferente se não se pra você tá confortável assim tá tudo certo não tem certo e errado tem escolhas então agora é o momento de escolha então se você escolheu o caminho da nutrição se você escolheu o momento de se manter bem nutrida de ter o corpo funcionando do jeito certo tem uma imersão aqui nesse conteúdo faça aí separe esses minutinhos do dia da manhã pra você e logo menos logo menos é errado falar né daqui a pouco a gente começa aí a entrevista com a bem nutrida tá certo então acompanha aqui os conteúdos e não deixa de olhar os stories também pra você deixar marcado ali a próxima live que é a de amanhã consulta live tá certo como eu disse a gente vai passar por todas as partes do corpo então é importante que você entenda o funcionamento de todas essas partes pra que se alguma coisa estiver te avisando aí se alguma alguma sinalização do corpo acontecer de que tem algo de errado facilmente você corrige e uma informação valiosa aqui pra vocês valiosa esse biofilme que é construído aqui da boca até o final dos intestinos ele precisa ser quebrado pra que você vença o quadro de síndrome fúngica pra que você não tenha queixa no órgão de choque aí que tá doendo aquilo que está mais doendo em você o que doía mais em mim era a pele o que pode estar doendo mais em você é a pele da região vulvaginal então cada pessoa tem um órgão de choque então esse biofilme precisa ser quebrado do jeito certo e com a medicação de repetição isso não está funcionando mais pra você tá então os primeiros passos a gente vai conversar isso mais pra frente e dentro ali do passo a passo do método eu ensino isso também tá então o método é um passo a passo guiado terapia nutricional é uma parte do método tá certo então lembra aí de cuidar do começo de tudo da boca tá certo um grande beijo pra vocês ótimo dia e até daqui a pouco às oito eu tô de volta eu tô de volta eu tô de volta eu tô de volta Obrigado.